Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Europa Universalis 4, jogando com o Navarra, mais pra ter vocês comigo, vamos pra jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar pra dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, e vou te falar pra você visitar esse site aqui, ó, esse site aqui é onde eu deixo a minha mentoria particular, onde eu deixo ali o meu curso sobre programação, tá? Basicamente, você vai aprender programação do total zero, até se tornar um profissional de verdade aí, que o mercado tá sedento e buscando de verdade, tá certo, galera? Então, nesse momento as matrículas estão fechadas, tá? Só que assim que eu abrir, eu vou te avisar, desde que você se inscreva lá na lista de espera nesse site aqui, tá certo? E além disso, pessoal, pra você que tem interesse, quer começar desde já, lá no meu canal do YouTube também, eu tenho um canal de YouTube, sou de programação, você consegue ter acesso a muito conteúdo, tá certo? Então, dá uma olhadinha lá. Galera, vamos continuar nossa campanha, certo? Eu tava analisando certas possibilidades aqui, e eu decidi que existe uma possibilidade aqui que parece ser bem legal de ser feita. Qual ela? É a de declarar guerra a Anápolis aqui sozinho, tá vendo? Vamos declarar essa guerra aqui, não tem por que a gente não fazer ela. Então, vamos vir pra cá, vamos pegar a capital de Anápolis aqui. Opa, deixa eu diminuir essa velocidade aqui, a velocidade tá meio alta. Se esse cara der sopa, tá? A gente vai atacar esses navios, se esses caras derem sopa. Eles tão com um monte de navio ali, dessa vez eu tenho um dobro de navios, né? Ah, não, não vou fazer isso aqui, eu posso necessitar dos tempos. Deixa eu ver se, tirando meus navios aqui, eles ficam com medo e correm gritando, ficaram com medo e correram gritando. Agora, vamos bloquear essa região aqui. Essa região aqui bloqueia Anápolis, que significa que a sede ali acontece mais rápido, certo? Certo, ok. Ah, eu tenho um mercador que não está atribuído a lugar nenhum, eu sei disso. O problema é que eu não tenho outros lugares também que eu tenha, que eu tenha de fato uma quantidade expressiva. Você tá desviando tudo o dinheiro pra baixo? Vou coletar aqui. Yep, definitivamente quero coletar ali. Vamos ver se a gente consegue. E quanto de dinheiro que a gente vai coletar, galera? O mercador não veio? Quanto é real? Quanto é certinho, agora eu vejo. Eu poderia declarar essa guerra aqui. Permitla. Vamos declarar isso aqui por Mitla. Vamos pegar isso aqui primeiro. Ok, isso aqui já é Wargo, depois a gente pega o restante. Vamos fazer isso aí. Isso aqui tá indo. A gente vai obrigar ali uma batalha a acontecer. Batalha já vai acontecer. Deixa eu passar isso aqui pra... Galícia segura isso aqui pra mim urgentemente. Vou pegar esse cara aqui. Essa batalha aqui vai acontecer. Eles vão ter menos um de penalidade aqui. Pegaram menos um. O problema é que eles têm 14 galeões. Esses galeões são bem fortes aqui nesse ponto. E aparentemente os meus rolls aqui não são suficientes pra segurar isso aqui. Melhor correr gritando, né? Estou destruindo os navios deles, o que é interessante. Por enquanto meus navios estão tranquilos. É, aguento segurar aqui mais um tempo. Vou pegar de olho nisso aqui. Um belo roll. Contra um zero. É, meu navio começou a sentir problemas aqui, né? Hora de bater em retirada. Hora de bater em retirada. Bate em retirada pra cá. Melhor do que perder um navio. Eu destruí um carro aqui dele, destruí um galeão. E tá ótimo, né? Vou encostar aqui e começar a tirar essas coisas. Espero que vocês vão ficar aí. Sério isso? Vem aqui e depois venha pra cá. Vou tirar isso aqui rapidinho. E daí volta pra cá. Chega ali no dia 7 de novembro, ok? Desistiu. Vamos lá pegar o exército deles agora. Vai ser trucidado. Poderia ter feito isso antes. Antes dele juntar mais exército ali. Tá tudo bem. Ok, ok. Peguei o Wargoal aqui. Tem esse forte aqui, na verdade. Pra gente fazer seed. Vamos fazer seed nesse forte aqui. Tá ótimo. Adoro o fato ali da minha colônia estar me ajudando nas guerras finalmente. Ok. Não acho que é uma batalha que eles consigam fazer qualquer coisa aqui. Provavelmente ele vai bater em retirada pra cima. Que vai ser a morte dele. Certo? Não, nem bater em retirada. What the hell? Não deveria ter outro forte por aqui? Acho que ele deletou o forte. Acho que foi exatamente isso que aconteceu, galera. Pior é que eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Acho que aqui... Pera aí. Na real... Deixa eu voltar isso aqui pra cá. Shift Consolidate. Beleza. Vocês vão pra cá. Esses caras aqui. Carpet Sish. O que eu quero de Nápoles exatamente? Vou pedir grana. War Reparations. E talvez... Siena? Acho que é mais ou menos isso, galera. Na real. Aqui já vai atiçar ainda mais a coalizão. Mas é uma coalizão controlada essa. Eu gosto dessa ideia. A gente já poderia sair fora dessa guerra aqui. Pra ser muito sincero. Não preciso mais do que isso aqui. Por enquanto. É uma pena eu não conseguir transferir isso aqui direto pra Galícia. Porque eu não quero ficar com isso aqui pra mim, né? Vai me dar... Ah, eu posso. Ah, eu posso. Na real, eu tanco isso aqui agora. Tava pensando na expansão agressiva, galera. Só que... Não, expansão agressiva não. Perdão. Na Over Extension. Só que eu tanco essa Over Extension por enquanto. Vou pegar isso aqui. Talvez isso vai mudar bem. Mais menos Power. Legal. Ok. A gente pode abraçar isso aqui de novo. 429 do Cato somente agora. Tá bom, cara. Vamos abraçar isso aqui. Olha, eu não preciso abraçar agora, na real. Eu não estou em vista de pegar nenhuma tecnologia. Então, bem tranquilo. E... Eu preciso pegar pelo menos mais... A próxima ideia, né? Daí fica muito bom. Vou começar a converter coisas aqui. Converte aqui. Seria maravilhoso ter o cara da conversão. Não é o caso. Vamos demitir esse cara aqui e ver. Cara, vamos sair dessa guerra aqui. Não tem por que eu permanecer nela. Sinceramente, não tem por que eu permanecer, não. E agora, você venha pra cá. Porque é hora de pensar na guerra aqui contra o Portugal. Você venha pra cá. E todos esses caras podem vir... Andando pra cá. Pra cá. Pra cá. E daí, vão pra cá. Certo? Certo. Perfeito. Vou passar isso. E vocês se coloquem aqui. E, eventualmente, eu vou passar a Siena aqui pra Galícia controlar. Eu não vou ficar controlando ela. Não pretendo. Eu poderia até. Mas não. Deve demorar, né? Adoraria. Ah! Na real, existe um motivo. Não, não existe, não. Vou falar que existiria um motivo de eu pegar isso aqui agora. Mas, na real, não existe. O cara que eu tenho clãs é em você, né? Nesse cara aqui, por exemplo, eu já não tenho clãs. A gente tá errado com isso, pra ser muito sincero. Mas, tudo bem. Savoy, como é que tá sua vida aí? Savoy... Ah, sério? Velho, que azar. Eu fiz o Royal Marriage só pra ganhar o cara aqui e não ganhou. Tá bom. Ok. Vamos ver aqui mais. Subindo. Leves, etc. É só. Caras inúteis. Ó, caras inúteis. Todos vocês vêm pra cá. Pra Cáceres e lá a gente vai decidir o que fazer. Onde que esses quatro navios estão aqui? Hum. Se eu declarar guerra em você... Anápolis cancelou a amizade com você, ok? Esse concurso aqui, pessoal... Eu tô achando que poderia ser um concurso pra mim, tá? E ser um concurso aqui, por exemplo, por Cantabria. Provavelmente essa aqui é a melhor opção. Deixa eu chamar esse cara de volta. E deixa eu voltar a fazer relação aqui com a Áustria, por exemplo. Camara, tal. Tudo tranquilo. Pode começar um debate. Vai custar 20 de prestígio. Não sei se eu quero fazer um debate nesse momento. Acho que não é necessário. Continuar explorando. Explorei. Acho que ele vai explorar qual... É. Eu preciso muito começar a... Pegar aqueles lugares ali. Seria muito, muito, muito interessante colocar pelo menos um exército aqui pra gente conseguir fazer CIG em Pernambuco, na capital. Na real, acho que eu quero fazer isso. Acho que é necessário fazer isso, na real. Noruega, tá fazendo zoeira aqui. Eu quero ver você. Tem 17k de regimentos, de alguma forma. Composta. Continua explorando. North Pacific Sea, pode ser. Cara, termina essa CIG em Pernambuco, mano. Não era pra ser tão difícil. Meu Deus, que demora. Catolicismo. Vai ganhar um desejo de reforma. Vai diminuir o desejo de reforma. Isso pode ser. Eu meio que topo isso aí. Quero eu gastar pontos aqui. Eles investiram infinito nisso aqui, velho. Ah, tá difícil controlar a Coreia hoje, viu? Deveria ter um cara parado aí. Vem cá. Vamos pegar esses caras aqui. Tirar eles daqui, na real. Se a gente descobriu... O português descobriu ali que a gente tá fazendo zoeira. O comandante ali deu ruim. Eu realmente gostaria de ter um DT militar. Me deixou ir. Vem pra cá. Vou tirar meu exército daqui. Ver esses caras fazendo o que eles quisessem. O que você quer? Chance de tecnologia e tal. Não. Obrigado. Obrigado. O cara quer compartilhar ali o colonialismo, mas eu não tô afim, não. O que eu perdi? Advisor, ok. Pega esse cara do Land Force Limit. Não me ajuda muito, mas, tipo, tanto faz, na real. Eu preferia outro, mas... Tudo bem. Tem um cara do National Rest. Tá fazendo dinheiro? Tá fazendo um bela grana agora. 1.22, 5.22? Não, tô afim de pegar esses caras de 5.22, não. Muito caro. Aqui o cara... Eu tenho um cara do Land Maintenance Modifier. Vou chutar ele embora. Pra ver se aparece alguém decente. Ahn... Eu sinceramente acho que esses caras conseguem fazer o que eles têm que fazer. Vou colocar aqui todo mundo. Aqui. E vamos descer aqui pra Bahia. Tá? Viajando e cantando até a Bahia. Daí nós estaremos prontos pra declarar a nossa guerra. Let's go. Deixa eu clicar aqui e colocar como objetivo do Pa Ferreira. Senão ele vai ficar andando pra lá e pra cá. Seu objetivo é pegar isso aí agora. E eu realmente quero integrar tudo isso aqui. E grana. Volta pegar a capital. Pegando a capital, acho que já vai ser o suficiente. Além disso, Pa Ferreira, por favor, construa os cores. Você não vai construir, né? É uma porcaria isso. Tudo bem. Tudo bem, galera. A gente vai fazendo o que tem que fazer aqui. Cadê meus navios? Vamos, guys. Eles conseguem. Os soldados vão chegar lá só o pó da rabiola. Qual o pó da rabiola? Acabado. Prância aí. Trastramar e tal. O que foi? Não. Plata de paz. Deixa mais cara de volta. Deixa eu dar um privilégio com você. Esse cara aqui já tá no máximo, então. Volta. Thank you. Maravilhoso. Ok. Estela descobriu a Spy Network. Isso é ruim, tá? Isso não é bom. Deixa eu fazer isso aqui. Na real, você anda com quarto ordem. Deixa o meu exército ir pela frente, meu. Se eu declarar guerra aqui, Castela não entraria. Se eu declarar guerra aqui, Portugal entraria. Beleza. Deixa só o meu exército terminar de chegar lá, galera. É bem importante o exército chegar. E deixa eu, inclusive, parar esses navios aqui. Por favor, eu venho pra cá. E aqui eu vou precisar de um líder. Pode ser você nesse momento. Ok. Deixa eu trazer você pro mar. Eu quero aproveitar... Aqui tem três galeões de combate. Pode enfrentar eles de cara. Beleza. E aí? Tá longe ainda. Come on, guys. Pelo amor de Deus. Os mercenários vão chegar aqui completamente sem nada. Tem muito exército ali, vocês viram? Me preocupa um pouco. Me preocupa bastante, na real. Deixa eu ver. Você tá em Tec 9. Portugal em Tec 10. Posso dar um upgrade aqui no Great Project. Eu tô afim. Não tem outro aqui também. E tem um da Bahia também. Ah. Tem coisas que eu não tinha me ligado. Fecho Consolidate. Fecho Consolidate. Eu tô preocupado. Tô no meu limite. Não me estou. Tô com vontade de subir um exército aqui. Um, dois, três, quatro. Adoraria declarar a guerra agora. Mas eu acho que eu ainda não posso fazer isso. 24 meses pra gente fazer isso aqui. Eu posso clicar aqui. Moral of Naves, etc. Que não vale a pena ainda. Esse Moral of Naves vai ser muito importante na hora que a gente declarar a guerra na Grã-Bretanha. Quantos exércitos você tem? Isso tem 17k. Eu estou vendo aqui 13. Quer dizer que tem cinco lá do outro lado. Cinco com mais quanto? Cinco mais sete. Cinco mais sete dá doze. É o suficiente. Mas eu acho que eles não entrariam numa reta comigo. Então, dito tudo isso. Hora de declarar a guerra em Castela. Tá certo? Hora de declarar a guerra em Castela. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa guerra aqui no próximo episódio. Estamos no ponto, tá? Estamos no ponto. Realmente estamos no ponto. Me preocupa um pouquinho eu ficar com Siena aqui ainda. Eu já deveria ter passado pra Galícia. Só que isso aqui só vai ser possível de acontecer assim que nós finalizarmos essa guerra aqui. Que raio de motivo eu não consegui fazer isso aqui? Já que dá pra pegar tudo aqui, eventualmente a gente vai pegar tudo e deixar o México se virar com essa expansão agressiva aqui, né? Não é isso? É isso, ok. Bom, abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.